Deficiência de B12. Você pode estar deficiente sem saber. Vamos aprender tudo o que você precisa saber sobre a B12? Segunda parte do vídeo? Fica aí! E já começa se cadastrando no canal do YouTube e apertando o sininho para você receber todas as atualizações e os próximos vídeos de B12. Se você não assistiu primeiro, assista! Bom, formas da vitamina B12. Qual suplementar? As pessoas geralmente quando estão veganos, vegetarianos, ficam um pouco mais cientes sobre a B12. Infelizmente, onívos não acreditam que precisam suplementar muitas das vezes. Mas muito onívo hoje em dia tem deficiente de B12 e deveria suplementar, né? Deveria corrigir seus dados de estilo de vida que também estão prejudicando a absorção da vitamina. Bom, então existem vários tipos de suplementação de vitamina B12. Qual seria o ideal? A vitamina B12 tem suas formas de ativos de coenzimas, a metilcobalamina e a adenosilcobalamina. Tem sido atualmente recomendado o tratamento da deficiência de B12 com metil, apesar do fato que é necessário metil e adenosil, pois elas têm distintas funções e distintos. A metilcobalamina é primariamente envolvida com folato, B9, no processo de hematopoiesia, produção de novas células. A metilcobalamina é primariamente envolvida com folato no processo de hematopoiesia e desenvolvimento do cérebro durante a infância. Enquanto uma deficiência de adenosilcobalamina prejudica o metabolismo do carboidrato, proteína e gordura, portanto interferindo na formação da mielina, ou seja, a bainha de mielina, a capa que cobre seus nervos como se fosse a fiação de plástico que vai por cima da fiação. Portanto, é importante o tratamento da deficiência com uma combinação de ambas, metil e adenosil, ou cianocobalamina. Foi provado que a via oral é comparável à via intramuscular para corrigir a deficiência de B12. Ou seja, geralmente a B12 é encontrada para suplementar em quatro formas. Metilcobalamina, que é considerada a forma ativa, hoje em dia é a mais popular. A adenosilcobalamina, que é raríssima de encontrar, a cianocobalamina, que é a forma sintética mais geralmente disponível e barata, e a hidrossilcobalamina, que também é bem rara de se encontrar em suplementos. Causa de deficiência de B12. E apesar de que a gente viu nesse artigo, é muito enfatizada hoje em dia a metilcobalamina, mas sem se preocupar com a adenosil, que também prega um papel importante do nosso organismo. Causa de deficiência de B12. A vitamina B12 é um micronutriente essencial, necessário para o funcionamento otimizado do sistema cardiovascular, neurocognitivo e hematopoético. Deficiência de vitamina B12 bioquímica e clínica tem sido demonstrada ser alta entre pacientes com diabetes 1 e tipo 2. Se apresenta por diversas manifestações clínicas, desde danos à memória, demência, delírio, neuropatia periférica, degeneração combinada subaguda da medula espinhal, anemia megaloblástica e pancitopenia, ou seja, redução das células sanguíneas. Ingestão de eridesma insuficiente entre alcoólogos e vegetarianos, má absorção devido a diferentes condições como gastrite atrófica crônica, principalmente nos idosos, anemia perniciosa, doença celíaca, pancreatite crônica e remédios como metformina e inibidores da bomba de pronto. Não é só o consumo inadequado de B12 que causa insuficiência, ou seja, vegetais, veganos que não consomem B12, mas outros fatores de estilo de vida, até mesmo vários tipos de remédios e doenças gastrointestinais. Queimando sua B12, em torno de 10 a 20% do conteúdo da vitamina B12 é perdido ao grelhar ou refogar. Ao cozinhar em água, até 40% poderia ser perdido para a água de cozimento. Isso na carne. Nós veganos, obviamente, não consumimos produtos de origem animal. Entretanto, se existir alguma B12 nos alimentos de origem vegetal que não for análoga, que até hoje ainda não se comprovou, etc., mas se acha traços, pequenas quantidades, etc., geralmente debate se é análogo, se é a quantidade suficiente para manter a saúde, já que as recomendações são 2,5mg e sempre é muito abaixo disso. Entretanto, se a gente queimar o alimento e perder a vitamina por ela ser lábio, ser sensível, não faz muito sentido, já que toda planta gostosa e nutritiva pode ser consumida crua. Se vitaminas são termoláveis, por que aquecê-las? Uma deficiência de vitamina B12 pode levar à anemia perniciosa. A cianocobalamina é usada na medicina, mas não ocorre em alimentos cruzes, os quais contêm hidróxocobalamina. Cientistas em 1982 reportaram uma grande perda de B12 durante o cozimento de bife cru, mas não é conhecida por que essa perda ocorre. Durante o aquecimento de micro-ondas, existe aproximadamente degradação de 30% a 40% da perda da B12. A hidróxocobalamina, forma predominante nos alimentos, ou seja, aquecida em micro-ondas e ser alimentada no micro-organismo que precisa da B12, não mostrava atividade biológica, mostrando que a conversão da vitamina B12 para sua forma inativa ocorre durante o aquecimento do micro-ondas. Então, anívoros deveriam se preocupar, já que a fonte da vitamina B12 deles são produtos de hoje animal, e veganos também deveriam se preocupar, vegetarianos e veganos também deveriam se preocupar, já que queimar o alimento do fogo não é construtivo, apenas destrutivo, existem apenas perdas, né? Às vezes, óbvio, alguns cogitam tipo, albipocopeno, tomate, betacaroteno, bom, você destrói milhares de nutrientes e torna um mais biodisponível, supondo que a natureza queria que esse nutriente fosse mais biodisponível, será que ela não fez em proporções adequadas, perfeitas, certas? Isso é tema para outro vídeo, mas vamos lá. Necessidade de B12 e fontes para vegetarianos. A vitamina B12 é bem conhecida de ser a única vitamina ausente nas fontes vegetais. A recomendação dietética é de 2,4 microgramas, os principais sintomas são anemia megaloblástica e neuropatia. Os cogumelos Black Trumpet, Trompeta da Morte, e o Golden Chantarelle, Chantarelle Dourada, contém maiores níveis de vitamina B12, 1,09 a 2,65 microgramas a cada 100 gramas de peso seco. Relato do autor. Apesar do que muito é dito que fontes de B12 e vegetais são nativas, algo deve ocorrer em animais vegetarianos com suposição crudívoros veganos na natureza e não consomem suplementos. Mas, apesar do que eu estou comentando isso, isso não é base para nós não tomarmos nossos suplementos. Suplemente, seja você vegano e seja você onívoro com deficiência. Fato. Fonte de B12 e utilizações primitivas. A ingestão de vitamina B12, baseada nas recomendações usuais, otimizadas, é metade, mas é provavelmente adequada devido às outras fontes de B12 a quais populações primitivas são expostas. Até mesmo a absorção parcial de 50% a 70% da quantidade digerida, parece que a ingestão de 1 micrograma de B12 pelo Sarrarumara adultos é adequada para manter os saudáveis. Provavelmente também a ingestão de vitamina B12 pelo Sarrarumara é bem mais alta do que a calculada pelas tabelas de alimentos, devido à contribuição dos micro-organismos à fonte primária de B12 na natureza. Outras fontes postuladas são o crescimento e migração da B12 sintetizadas pelas bactérias do colo para o índio, devido a uma dieta rica, carboidratos e fibras e pela produção de bactérias orais na boca. Ou seja, muito interessante mostrando que o Sarrarumara acaba ingerindo bem menos do que as DRIs, né? 1 micrograma ao dia ao invés de 2.5 e eles ainda estão querendo subir para 4, etc. Mas eles mantêm boa saúde. Entretanto, isso não é parâmetro para a gente não seguir as DRIs. Eu não estou recomendando que você não siga o parâmetro recomendado mundialmente. Só questionando que os índios da América Central não consomem a quantidade suposta de vida e mantêm os parâmetros saudáveis, mas eles vivem na natureza. E também, uma coisa que é bem interessante é que provavelmente sua dieta rica em carboidratos que acabam sendo pré-bióticos e pró-bióticos, né? Fornecem alimento para as bactérias do sistema gastrointestinal e colonizam o sistema gastrointestinal com bactérias benéficas acabam possivelmente auxiliando ao equilíbrio da vitamina B12. Causas da deficiência A B12 é necessária para o funcionamento do sistema neurológico, replicação celular e metabolismo de macronutrientes. Deficiência pode levar a ineficiente eletropoese. Causas de deficiência de B12 em 89 casos Apenas 5 eram veganos e 6 lactovegetarianos. Ou seja, de 78 casos eram níveis nessa pesquisa específica, né? E a gente acha que a preocupação com vitamina B12 deveria ser só vegetariana. Então, as causas, excesso de álcool, falta de fator intrínseco e máxima de absorção. Apenas 6 casos devido à manutrição, devido a pouco ou consumo insuficiente. Biomarcadores de deficiência de B12. A gente tem que ver que quando a gente analisa a vitamina B12, a gente não pode pensar só no exame de sangue, na quantidade no sangue. Tem vários outros fatores. Tem a B12 ativa, que é a rolo-transcobolamina, que ainda não é disponível no exame para a população geral. É uma pequena porção da B12 realmente no sangue que é realmente ativa, né? Aí a gente tem a B12 céreca, que não é um parâmetro ouro, como a gente chama, né? É um parâmetro que ajuda o diagnóstico, né? E, na verdade, a quantidade vista pelos laboratórios, ou seja, o limitrofe de, usualmente, 200, é bem abaixo do que é recomendado, como deveria ser o limitrofe. Aí nós temos também o volume corpuscular médio, ou seja, o tamanho das hemácias tende a ficar elevado na deficiência de B12. A gente chama isso de anemia macrocítica, macro de grande, né? A homocisteína sérica é um metabólico que precisa ser... A gente precisa de B12 para conseguir regenerar a homocisteína parametionina, né? Então, se não tem B12, ela acaba acumulando no sangue e sendo extremamente prejudicial, né? Os cardiologistas estão com a homocisteína de capo de vidro na corrente sanguínea. Mas, se a sua homocisteína estiver alta, não necessariamente precisa ser deficiência de B12, mas tem grandes possibilidades, ainda mais se você for vegano e se você tiver ácidos saudáveis. Ácido metilmalônico, cênico ou urinário, que é considerado padrão ouro, ou seja, se há alta elevação de ácido metilmalônico, quase certeza deficiência de B12. Bom, considerações. Se você é tratado de uma dieta vegana, suplemente. Não aposte seu sistema neurológico, imune, vascular, com a condição psiquiátrica, em algo que ainda não temos evidência científica. Eu vejo muito vegano por aí falando, ah, eu vou suplementar B12, eu tô bem, eu não sei o quê, etc. Bom, deficiência de B12 pode chegar a um ponto que é irreversível os danos neurológicos, né? E são danos bem significativos, de forma desnecessária, que não precisa ser uma deficiência induzida por, sabe? A gente sabe da necessidade, a gente tem os dados na literatura, sabe o que ocorre. Então, eu não acho que você não vai virar estatística e eu acho que o mundo vegano vai acabar tendo... Muita gente ainda tendo problemas com o veganismo, né? Por causa dessa teimosia em não suplementar B12. É óbvio que ninguém gosta de tomar uma pílula, ninguém gosta de suplementar, mas nas condições que a gente vive na atualidade, né? Num mundo completamente anormal, esterilizado, suplementação de B12 é importante. Não aposte a sua saúde e danos irreversíveis em... Ah, eu não estou me sentindo bem, meus níveis de B12 ainda estão bem, eu não vou me preocupar com isso durante uma década. Muitos desses veganos que eu acho que estão pulando fora da dieta vegana lá fora, são por não suplementarem B12. De qualquer forma, é melhor suplementar e garantir a vitamina do que comer produtos de origem animal que podem conter B12, mas contém também gordura saturada, colesterol, excesso de ferro N, pró-oxidativo, contaminantes ambientais, excesso de proteína, principalmente metionina e lisina. As principais causas de morte no mundo são associadas ao consumo de alimentos refinados, produtos de origem animal e não de B12. As pessoas falam, ah, suplementar B12, então a dieta não é natural, o veganismo tem problemas, etc. Bom, o mundo inteiro está morrendo de doença cardiovascular, câncer e diabetes. Não é de deficiência de B12. Então, assim, por mais que a gente tenha que suplementar B12, os níveis também suplementam um monte de coisa na atualidade, né? Vitamina D, cálcio, ferro, ácido fólico e por aí vai, e o do, e ninguém está comentando, né? Mas a B12 é o problema do veganismo. O cozimento causa uma perda considerável da B12. O processo da B12, como todo outro nutriente, depende de boa absorção, mantém seu corpo no melhor estado de saúde possível. Inúmeros outros fatores de estilo de vida podem prejudicar a absorção ou causar aumento em sua utilização ou prejudicar a reciclagem, como vários remédios de tomacais para diabetes, energias variadas, doenças intestinais e outros. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na maladeira do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente os retiros de janeiro e julho, o Culinário Gormeio, o Festival da Fruta, o Jejum de Sucros. Além disso, eu presto a atendimento adicional ao longo do ano, na cidade onde estiver palestrando, principalmente em Rio de Janeiro, Saquaria e São Paulo. Além disso, tem nossos sete livros já publicados. E, além disso, tem nosso curso culinário online, Vegan Fitness 2, que você assiste do conforto da sua casa, são receios de transição para te ajudar nessa mudança, em adotar uma dieta mais saudável, largar farinhas, largar óleos, etc. só utilizar alimentos integrais veganos. E ainda tem uma vasta gama de material gratuito no site que você pode acessar através do site do blog, através do site, do canal do YouTube, do Instagram, do Facebook e um e-book gratuito lá no site também. Então, quer ficar sabendo mais sobre o B12? Assiste o primeiro vídeo da série. Depois que assistiu esse, assiste o terceiro e quarto, porque ainda estão para ser lançados. Muita, mas muita saúde frugal. E não dá bobeira com a B12. Vamos ser veganos ou níveis saudáveis, responsáveis, que B12 é envolvida hoje em dia, é correlacionada com a deficiência de B12, é correlacionada com a maior, praticamente a grande quantidade de doenças crônicas generativas que seres humanos vivenciam na atualidade. Muita saúde frugal! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma